A-a-a-trez, a-trez, a-a-trezentos por hora Aparará firmado pode ter DJ Lobão Vai, vai, vai de Brunaninho Oi, oi, você que é o Lucas e o Alassi do 70 Você que é o LD Aqui, o papo é reto E o cara de palha Já é Aparará firmado pode ter DJ Lobão DJ Lobão DJ Lobão É setecentas por minuto e o povo gosta de socar De socar, de socar Soca, 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 soca Aqui, o papo é reto E piscado, já é A-a-trez, a-a-trez, a-a-trezentos por hora A-a-traz, a-a-trezentos por hora Vai, vai, vai de Brunaninho Oi, oi, você que é o Lucas e o Alassi do 70 Você que é o LD Um copo é reto DJ Lobão DJ이에요 Durando a parada A-a-traz, a- spectrumado pode ter Aí, o papo é reto Se piscado Já é A-a-traz DJ Lobão É sete centas por minuto E o vovô gosta de saca De saca De saca